Olha, bom dia a todos, nós estamos hoje com o prefeito de Itaú, Ciro, ele que foi o primeiro a decretar lockdown aqui no Rio Grande do Norte, no enfrentamento contra o coronavírus, que tem causado estragos enormes no mundo todo. Aqui no Rio Grande do Norte já passam de 80 mortes no país, quase 12 mil pessoas perderam a vida. Ciro, fala como que nasceu essa ideia do decreto do lockdown, por quê? César, bom dia, agradecer a oportunidade de nós podermos falar do decreto que instalou o lockdown na nossa cidade. A nossa cidade de Itaú, até sexta-feira, dia 8 de maio, nós não tínhamos nenhum caso confirmado do novo coronavírus, apenas tínhamos três casos em monitoramentos e um suspeito que foi descartado. Então, sexta-feira, nós tivemos a informação de que tenha um paciente, um cidadão que tinha testado positivo numa cidade vizinha, que ele mesmo tomou a iniciativa de ir fazer o teste, porque estava sentindo os sintomas. E tanto a secretaria do município de Itabuleiro, como ele também, informou que ele testou positivo e que nós tomássemos as providências. Então, a prefeitura fez o mapeamento das pessoas que estiveram em contato com ele e, a partir daí, uma situação atípica, nós realizamos 30 testes aqui nas pessoas que tiveram contato com ele. E, nessas 30 pessoas, 11 foram testados positivos. Então, a gente agradece à prefeitura de Itabuleiro, bem como ao cidadão que nos deu essa informação, porque ele pode ter contraído até com alguém aqui da nossa cidade. E, com essas pessoas que ele teve contato, nós fizemos o teste e 11 pessoas testaram positivo. Então, aí veio a preocupação nossa, enquanto gestor do município, enquanto prefeito. Reunimos, no domingo, após os testes, que os testes foram realizados no sábado, dia 9, e, dia 10, domingo, nós sentamos com o comitê gestor do nosso cidade, que nós criamos esse comitê gestor, para tratarmos de todas as ações que são organizadas pela prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, para que nós possamos pôr em prática na nossa cidade. Então, reunimos o nosso comitê gestor e decidimos endurecer as regras, endurecer o isolamento social na nossa cidade, para que nós pudéssemos evitar uma grande proliferação do vírus aqui na nossa cidade, tendo em vista que 11 pessoas que testaram positivo tiveram contato com várias e várias pessoas, e podendo ter um risco muito grande de um grande número de infectados aqui na nossa cidade. Então, estamos fazendo o mapeamento, estamos fazendo tudo o que é preciso e necessário para que nós detectamos o mais rápido possível as pessoas que correm o risco de estar infectadas e, assim, nós fazemos o isolamento social. E resolvemos endurecer a regra também justamente para isso, para que a gente diminua a circulação das pessoas na rua, que apenas os comércios essenciais poderão estar abertos para atender a população, e, assim, os comércios não essenciais, os estabelecimentos que não têm tanta necessidade de estarem abertos, vão estar automaticamente fechados, bem como cada bairro da nossa cidade terá acesso apenas por uma rua, com barreira, não será barreira sanitária, apenas barreira com seguranças, com o pessoal da assistência social e da Secretaria de Saúde, fazendo a orientação, perguntando se a pessoa vai sair de casa, o que é que ele vai fazer, para onde vai, se for pessoas oriundas de cidades vizinhas, circunvizinhas, saber o que é que ele vem resolver na cidade, para onde vai, enfim, para que, com isso, a gente proíba apenas aquelas pessoas que vão sair de casa para ir à rua, que é justamente esse o ponto principal, é o principal vetor da doença, são essas pessoas que acham que o vírus não está rodando na nossa cidade, que o vírus não está, que isso não existe, isso é invenção. Então, o que é que acontece? Nós temos a certeza de que essas pessoas, eles andam pelas ruas da cidade, perambulando, e são vetores da doença. Então, com esse lockdown que nós estamos fazendo, apenas os comércios essenciais vão estar abertos, vamos diminuir o tráfego de veículos na cidade e de pessoas que estiverem perambulando pela cidade, vai ter uma fiscalização ostensiva e intensiva para mandá-los eles para casa. Já falando, Carlos, das pessoas que estão sob monitoramento da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, se eles forem encontrados nas ruas, eles serão orientados a ir para casa, se eles não forem, nesse mesmo decreto, nós criamos aqui o isolamento compulsório, ou seja, se essas pessoas que estão em monitoramento pela autoridade maior da Secretaria de Saúde e eles não estiverem cumprindo, então temos uma sala de isolamento já pronta para que a polícia possa fazer a condução coercitiva dessa pessoa com o isolamento compulsório. E aí ele será multado, será lavrado o alto de multa e para as pessoas que não estão sendo monitoradas, que estejam apenas perambulando pelas ruas da cidade, também serão orientadas a ir para casa. Se permaneceram e também serão multadas para que a gente possa, com isso, com essas ações, tentarmos conter o crescimento do Covid-19 na nossa cidade. Ciro, antes dessa descoberta aí, um caso muito ruim, nessa sexta para o sábado do passado, a cidade, obviamente, tinha ciência da questão do coronavírus. Foram adotadas algumas medidas em nível de Estado, de contenção, evitar eventos, digamos, acesso ao balneário, que é muito gostoso aí na cidade de Itaú, banho no açude aí na cidade, nessa época que o pessoal está comemorando aí o inverno. Como é que você fez para conter esse pessoal antes de acontecer dessa descoberta? Bem, nós, desde março, quando começaram os decretos do governo do Estado, proibindo algumas atividades, proibindo e decretando a questão do isolamento social, todos os decretos da nossa prefeitura também seguiu a risca. Esses decretos, e com ampla divulgação, com carro de som passando nas ruas, nós temos um programa diário, semanal, um programa de rádio semanal, que chama-se Itaú Agora. Nós vamos ao programa Itaú Agora, levamos todas as informações, nós temos microblogs, as redes sociais da prefeitura, tudo divulgando todas as ações desses decretos. Inclusive, o último decreto, o 27 e o 28, os dois penúltiplos decretos, foi justamente traçando, enrigidecendo também as medidas para que a população realmente ficasse em casa. E, graças a Deus, com esse bom inverno que nós tivemos esse ano, o nosso açude público fazia 11 anos que não transbordava, e esse ano ele transbordou, e foi uma alegria muito grande da cidade. E nós, prevendo já aglomerações de pessoas, nós fizemos um decreto endurecendo, colocamos polícia para fazer uma fiscalização ostensiva, GTO, a polícia de trânsito também veio aqui da cidade de Apodi para que a gente pudesse proibir que as pessoas pudessem ir ao açude, tomar banho, fazer festas, comemorações, e, com isso, evitar aglomerações. Graças a Deus, tivemos êxito nisso. Porém, teve algumas áreas, alguns pontos da nossa cidade que não obedeceram o decreto a rigor. Casas de jogos, funcionários de forma clandestina, bares com as portas fechadas e o pessoal bebendo lá dentro. Nós criamos um canal de denúncia, mas esse canal só esteve disponível desde ontem. Infelizmente, não tivemos, em semanas anteriores, esse canal de denúncia. E, com isso, não tivemos a agilidade de fazer a fiscalização intensiva também nesses decretos anteriores. Então, depois que nós detectamos esses 11 casos, aí sim, nós vamos endurecer. A fiscalização agora está ostensiva, realmente. Hoje, na nossa cidade, nós estamos com várias ações nos bairros, na nossa cidade, para que a gente possa coibir qualquer tipo de atitude que não esteja de acordo com o novo governo. Ok, Ciro. Com relação à reação da população, Ciro, como é que o povo de Itaú reagiu a essa medida mais extrema com relação ao Covid-19? Bem, César, de todas as decisões que nós tomamos, nós temos aquelas pessoas que são contra e tem as pessoas que são a favor. Isso é natural, faz parte da democracia. Então, mas a grande maioria aqui da nossa cidade, inclusive comerciantes, passaram mensagem para mim elogiando. populares da cidade também passaram mensagem elogiando. E a gente recebeu também críticas com relação a isso, por não ter tomado essas atitudes antes. Mas, é como eu disse, se nós não tínhamos nenhum caso confirmado, então não haveria necessidade de que nós tomássemos uma medida mais dura e mais branda com relação ao combate ao novo coronavírus. Porém, após detectar esses casos, foi necessário, não é necessário que haja mortes, porque, claro, que ninguém vai esperar que haja mortes no município para a gente enrigidecer as medidas. Então, há um grande apoio popular com relação a essas medidas. No comitê gestor também da nossa cidade, foi unânime o apoio a essas medidas. Temos recebido apoio de todas as entidades aqui do município, entidades civis, sindicatos, enfim. E, claro, que há as pessoas que são contra. Mas, a partir do momento que essas ações entram em vigor e que a população da cidade comece a sentir os efeitos, sem sombra de dúvida, mais na frente, todos concordarão que foi uma medida assertiva esse isolamento social para que a gente possa conter a disseminação do novo coronavírus na cidade. Entre as medidas pessoais para evitar a contaminação de outras pessoas, uma delas é o uso da máscara. No caso de Itaú, há uma dificuldade, obviamente, em outros municípios, até no país, de se conseguir máscara. O povo de Itaú está usando a máscara, Ciro? César, desde o último decreto que nós editamos e publicamos, o 28, já estava contido que se qualquer cidadão fosse sair de sua casa para ir a comércio, para ir realizar alguma atividade do município, que ele tinha que ter máscara, que ele tinha que sair de máscara. E, com o advento desse novo decreto que nós criamos, a gente já, a prefeitura já fez todo o trabalho para adquirir máscaras, compramos 2 mil máscaras, recebemos 2 mil máscaras do convênio do Estado e o grupo Três Corações, do Café Santa Clara, doar ao nosso município, agora 3 mil máscaras. Ou seja, nós temos 7 mil máscaras para fazer a distribuição também na cidade. Então, quando editamos o decreto 28, nós já fizemos também um trabalho com muito dinamismo por trás disso, para a aquisição dessas máscaras e podermos atender também toda a população, tendo em vista que a nossa cidade tem 6 mil habitantes. Hoje, sem sombra de dúvida, 30% da população já tem máscaras. E os restantes, os 70%, nós temos já 7 mil máscaras para fazer a distribuição. Sem falar também que o nosso hospital Marcolino e Besse e nossas unidades básicas de saúde que estão à frente do enfrentamento dessa crise, todos estão com EPIs, todos estão paramentados com todos os equipamentos de proteção individual necessários, inclusive com um estoque muito tranquilo para atender a demanda nos dois próximos meses. Então, assim, César, quando tomamos a medida de proibir e de que o cidadão só puder sair de casa com máscara, nós também já fizemos uma medida para a aquisição dessas máscara e poder distribuir a toda a população. Você falou aí a questão da máscara, mas o cidadão que precisa dela tem que procurar a prefeitura, o posto de saúde, o pessoal do caso ou a prefeitura adotou outra medida para distribuir? A prefeitura, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social, nós estamos montando uma rotina para que sejam entregues essas máscaras. Hoje mesmo, nas barreiras que estão acontecendo na nossa cidade, tem máscara disponível para ser entregue à população que não tem. É o próprio policiamento ostensivo, a polícia militar vão estar andando com máscara nos seus veículos para que se encontrar algum cidadão que esteja sem máscara, fazer a entrega e que eles possam usá-la. Os nossos agentes de saúde também vão fazer entrega, os nossos agentes comunitários de endemia também vão fazer essas entregas, ou seja, em alguns comércios essenciais, a prefeitura vai fazer uma distribuição também dessas máscaras para que as pessoas que possam vir, os clientes que possam chegar nesses estabelecimentos, possam também receber essa máscara para que possam ser atendidos. Ciro, a gente agradece a sua participação, as suas informações, essa entrevista e desejo aí boa sorte, parabéns pela medida, já que a gente está diante de uma pandemia, de uma situação gravíssima e nós vamos tornar públicas as informações que você nos passou aqui no portal Mossoró Hoje, aqui em Mossoró e esperamos que tenha êxito no seu trabalho aí na cidade de Itaú. Fica aí as considerações do amigo. Muito obrigado, César, um abraço a todos vocês e estarei sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida e trazer mais informações para a população. Muito obrigado. Obrigado.